E hoje, vocês estão com expectativas e, por outro lado, estou ansioso com aquela ansiedade de desempenho de todo palestrante. E isso tudo faz parte das emoções, dos sentimentos da vida psicológica, psíquica normal. Eu sou o professor Ricardo Moreno, hoje eu sou coordenador do Programa de Tração nos Afetivos aqui do Instituto de Psiquiatria. E hoje eu vou ter o prazer de dividir com vocês um pouco do conhecimento acerca da diferenciação entre tristeza normal, depressão, mau humor normal, que faz parte da vida psicológica de todos nós, e o mau humor quando começa a ser um problema médico. Nós vamos falar, seguir esses objetivos acadêmicos, a distinção entre tristeza normal e depressão, doença, do ponto de vista médico, a separação entre luto e depressão. Vamos falar um pouco sobre as características clínicas, como é que se faz o diagnóstico, o que causa depressão, quais as formas clínicas, na medida em que depressão não é uma coisa única. e, por fim, nós vamos falar de distimia, do mau humor ao mau do humor. Muito bem. Tristeza faz parte da vida psicológica de todos nós, assim como uma série de sentimentos e emoções. Emoções são respostas imediatas ao estímulo, quer seja interno ou externo, uma recordação da palestra do doutor Ricardo Moreno do ano passado, a expectativa da palestra, a alegria de estar aqui hoje. Enfim, são exemplos simples, apenas para ilustrar como o nosso aparelho psíquico, ele também é emocional. Com as emoções, aquelas respostas imediatas. E os sentimentos. Os sentimentos já é algo um pouco mais elaborado, ele requer da elaboração cognitiva. O sentimento, por exemplo, que nós sentimos pelas pessoas à nossa volta, as que gostamos, as que não gostamos, pelo que nós sentimos pelas nossas instituições, como, por exemplo, nós aqui dentro no Instituto de Psiquiatria, o vínculo afetivo que nós temos com esse prédio, com essa instituição, e assim por diante. E, por outro lado, nós temos esses mesmos, essas mesmas emoções, essa mesma vida psicológica, que a partir de um certo ponto se torna prejudicial, se torna patológica. E, assim, o estado de ânimo depressivo pode ser entendido como um sintoma, como nós já falamos, sintoma, por exemplo, de uma experiência aversiva, ou que nós possamos ter. Pode ser um sentimento também, uma recordação de algum momento em nossas vidas que foi permeado pela tristeza. Quando nós chamamos isto a nosso aparelho psíquico presente, nós podemos ter a conotação afetiva da tristeza. Novamente, isto tudo faz parte da vida psicológica normal de todos nós. E aqui vale a pena ressaltar que um sintoma não faz o diagnóstico de um transtorno, de uma doença ou de um estado patológico em psiquiatria. A síndrome depressiva, ou o episódio depressivo, ele tem que ter algumas características. Primeiro, é diferente da experiência normal que todos nós sentimos. E essa diferença se dá por alguns aspectos. Primeiro, pela gravidade dos sintomas, pelo número de sintomas. Também se dá pelo impacto que esses sintomas podem causar em nossas vidas, ou na vida dos nossos pacientes. E também pela duração. Ok? Não se refere apenas a uma resposta afetiva imediata, que é passageira e que nosso aparelho psicológico, que aliás é um grande patrimônio para nós, como seres humanos, nos permite observar o fenômeno, ter a reação, elaborar e não sucumbir a ela. E, portanto, nós continuamos seguindo as nossas vidas. E como é que nós vamos fazer a distinção? Como é que nós vamos saber quando que isto se torna patológico? Mas antes disto, nós temos que lembrar que existem as rações normais de depressão. Um evento ou um acontecimento que muda o estado habitual de humor, após esse evento, há uma volta espontânea ao aparelho psíquico emocional afetivo normal, quer dizer, ele não é de longa duração, é apenas uma reação, não requer de tratamento, algumas pessoas podem ter uma orientação psicológica, ou eventualmente uma psicoterapia, para ajudar o aparelho psíquico a elaborar o impacto que essa experiência trouxe. E, porém, em pessoas que têm predisposição para ter depressão, isto pode funcionar como um gatilho ou um disparador para que se instale a depressão. Do outro lado, nós temos as rações de ajustamento de tipo depressivo. Isso já é um pouco diferente do normal. Tem mais sintomas, os sintomas são mais pronunciados e intensos, aí a gente pode sentir, as pessoas podem sentir angústia, ansiedade, preocupação, um sentimento de incapacidade de adaptação, e são reações a um evento estressante de vida. E elas tendem a aparecer no mês da ocorrência do evento. Nós temos um exemplo, a humanidade toda, todos nós tivemos essa vivência na época da pandemia. Vocês lembram que foi um impacto muito grande na vida de todos nós, por vários motivos. Primeiro, pela expectativa de poder morrer, porque era uma pandemia com risco de morte para todos nós. Segundo, porque houve o fechamento das atividades, houve o confinamento, para se dizer, que também constituiu uma experiência traumática para a vida de todos nós. Entretanto, novamente, nós temos o nosso aparelho psicológico, nosso aparelho psíquico, que permitiu que a humanidade não sucumbisse a isto. Nós recebemos o estímulo, sofremos, nos sentimos tristes, amedrontados, etc., mas a população, a humanidade não sucumbiu. Por quê? Porque o nosso aparelho psíquico nos permitiu tamponar o impacto desse estresse em nossas vidas e criar mecanismos adaptativos para que a vida continuasse. Faz sentido? Faz, né? Claro. E isso vem ao longo da história da humanidade. Assim como a pandemia, essa não foi a primeira, teve outras, momentos de guerra, momentos de tragédias, etc. Ao longo da história da humanidade, o ser humano não sucumbiu. Novamente, por causa do nosso patrimônio biológico e psicológico. E essas são reações de ajustamento de tipo depressivo. É claro que houve pessoas que tiveram, entraram em depressão, enfim, mas isso nós vamos ver mais para frente. Luto e luto prolongado. Luto também é uma vivência que todos nós passamos, ou iremos passar, pela perda de uma pessoa, de algum objeto muito querido por nós. nos traz tristeza relacionada a essa perda. Pode haver sentimentos de vazio, um humor disfórico, mas isto tende a diminuir ao longo do tempo, numa questão de semanas ou meses. E há um outro aspecto também que diferencia da depressão. Há períodos de um ânimo positivo. em que nós podemos desfrutar das coisas boas das nossas vidas. Então, é esse simples lembrar que já teve a vivência de luto. Você está triste, mas essa tristeza não permeia a sua vida como um todo e há espaço para ter momentos de prazer, recordações agradáveis, entre outras coisas. muito bem. Só que essa vivência de luto, ela permanece em nosso aparelho psíquico e ela pode aparecer a qualquer momento novamente. Por quê? Porque aí já é um sentimento que, além da emoção, do momento da perda e tudo que vem consigo, o organismo, o nosso psiquismo, elaborou aquilo e aquilo está guardado em nossas memórias. E quando nós lembramos disto, vem imediatamente o sentimento condizente com o impacto que a perda teve em todos nós. Mas isso também não constitui depressão. Porque, novamente, é o momento e não permeia a vida de todos nós como um todo. E há espaço para continuar trabalhando, tomando banho, se alimentando, tendo prazer em atividades usualmente prazerosas. Muito bem. Por outro lado, o luto, novamente, ele pode funcionar como um gatilho, um disparador. E aí pode haver a sobreposição da vivência de luto com um episódio depressivo. E aí, a característica é a persistência dos sintomas depressivos. Constantemente, depois de um mês ou mais, da perda vivenciada. E, uma outra característica, não é um período positivo, ou que a gente possa modular os nossos afetos de forma prazerosa, por assim dizer. E existe a presença de vários sintomas depressivos, que podem ser graves, de acordo com a intensidade, e que trazem sentimentos de culpa, de minusvalia, pode até trazer sintomas psicóticos, ideações de morte, entre outros. Ou seja, quando a experiência do luto se sobrepõe a uma síndrome depressiva. Muito bem. E quais são as características clínicas da depressão? Até aqui nós conseguimos ter uma ideia do que é a diferenciação entre humor, o estado depressivo, o estado de tristeza, e a depressão. Agora nós vamos ver as características clínicas da depressão. Primeiro, antes disto, um terço da população no mundo vai ter algum problema psiquiátrico em algum momento ao longo da vida. Isso são dados epidemiológicos, são dados transculturais também, feitos em diversas culturas, etc. Então nós estamos lidando com uma questão que é muito frequente em vários lugares, em várias situações, em várias culturas, etc. E dentre todo esse universo, 25% da população, dessa população acometida, terá algum transtorno de humor, ou depressão, ou transtorno bipolar, ou aquelas outras formas subclínicas do chamado espectro dos transtornos de humor. E a prevalência de depressão na população geral varia entre 13% a 17%. E, obviamente, isso tem consequências. Isso traz a perda de vida saudável, e que, aparentemente, essa perda de vida saudável aumentou na época da pandemia com a Covid. A depressão, ela tem um período de início por volta dos 24 anos, ela é duas vezes maior em mulheres do que homens, provavelmente pelas características do gênero feminino, pelas flutuações dos hormônios sexuais femininos, o ciclo reprodutivo da mulher, que a torna mais vulnerável para terem problemas de depressão em alguns momentos, como, por exemplo, no pós-parto, na menopausa, entre outros. A depressão causa sofrimento, prejuízo funcional, tem risco de mortalidade, do adoecer, de morbidade, custa muito para os sistemas de saúde, para todos nós contribuintes, e ela é uma síndrome clínica, compromete, compreende vários sinais e sintomas, é um estado emocional mantido, dura a maior parte do dia e a maior parte dos dias da semana. Ok? Isso é muito importante. É um estado relatado pela pessoa ou muitas vezes observado pelos outros, pessoas à volta. Traz um sofrimento clinicamente significativo para o indivíduo, as pessoas que têm depressão, elas sofrem, não têm aquela conotação de que a depressão é falta disso, falta daquilo. Não. É um problema psiquiátrico, um problema médico. Por quê? Porque a depressão acomete o indivíduo como um todo e a pessoa perde a capacidade de sair daquele estado de sofrimento e modular seu humor para um estado de humor normal. Existe essa perda. os pacientes referem a si, doutor, é como se aquilo tomasse conta de mim e eu não consigo reagir. É como se houvesse uma nuvem cinzenta à minha volta. Então, para todo lugar que eu olho, está permeado por essa nuvem cinzenta, está permeado por esse estado de humor depressivo. E a depressão tem várias expressões clínicas. Nós já vimos a diferença entre tristeza normal, o luto, nós já vimos também a reação depressiva aguda, reação depressiva de ajustamento e agora nós vamos falar um pouco sobre os transtornos depressivos propriamente ditos. que vão desde as chamadas depressões breves recorrentes, como o próprio nome diz, são episódios que tendem a se repetir várias vezes, mas são de curta duração e tem a característica da recorrência, isto é, eles podem ocorrer novamente e muitas vezes sem um fator desencadeante conhecido. elas ocorrem espontaneamente. E dentre elas nós temos o transtorno depressivo persistente ou a chamada distimia, que foi o nome que nós optamos para chamar mais atenção do público e principalmente porque esses pacientes que têm o transtorno depressivo persistente ou a distimia, a característica principal é que os sintomas são sintomas de pouca intensidade se comparado com o episódio depressivo, eles tendem a recorrer durante vários dias, tem um curso variável, pode durar um, dois dias, depois melhora, daí tende a voltar mais um, dois, três dias e assim sucessivamente. e muitas dessas pessoas não são reconhecidas como tendo um problema psiquiátrico. Essas pessoas são tidas como sendo ah, ele é desse jeito, ele é um indivíduo mal-humorado, é de lua, às vezes está bem, às vezes não está. Entretanto, esse indivíduo com essas características, ele ainda consegue funcionar, ele tem um esforço maior para funcionar e, claro, o seu rendimento é prejudicado pelo acometimento dos sintomas depressivos no seu aparelho cognitivo. E essas pessoas podem evoluir para episódios depressivos maiores, graves, ou, muitas vezes, o indivíduo tem um episódio depressivo maior e ele melhora, porém, fica esse resquício persistente do humor depressivo ou da distimia. Está claro até aqui? Muito bem. Então, continuando. Eu trouxe aqui uns relatos de algumas pessoas que são relatos que traduzem sintomas, traduzem o perfil clínico dos diversos sub-tipos depressivos. Aqui nós temos o William Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. O que é mais dobre para o espírito? Sofrer os dardos e as setas de um ultrajante destino ou tomar armas contra um mar de calamidades? E, por fim, resistindo? morrer, dormir, nada mais. E com o sono terminamos o pesar do coração e os mil naturais conflitos que constituem a herança da carne. Que fim poderia ser mais devotadamente desejado? Morrer, dormir, dormir. É um relato que fica evidente o sofrimento do indivíduo, fica evidente a falta de esperança, a sensação de desamparo num simples relato de um parágrafo. Um outro, Abraham Lincoln, foi presidente dos Estados Unidos, sou o mais miserável dos homens. se o que eu sinto fosse distribuído igual entre os seres humanos, não haveria face alegre na Terra. Não sei se algum dia vou me sentir melhor, mas continuar assim é impossível. Se nada mudar, prefiro morrer. Há uma semelhança com o relato anterior. Virginia Wolff, uma escritora inglesa, esse foi o bilhete que ela deixou antes de cometer suicídio. Tenho a impressão que vou ficar louca, ouço vozes e não posso concentrar-me no trabalho. Eu lutei, mas não posso continuar. Devo a vocês toda a felicidade da vida. Vocês foram perfeitos. Não posso continuar a estragar suas vidas. Aqui um outro relato de uma outra forma clínica de depressão. Aquela depressão que cursa com os chamados sintomas psicóticos, que é uma depressão mais grave, onde a pessoa tem delírios e ou alucinações. E novamente a ideação suicida e depois o suicídio da autora. Mick Jagger eu vejo uma porta vermelha e a quero pintada de preto. Tomara então que eu desfaleça e não tenha de enfrentar os fatos. Não é fácil reagir quando o seu mundo todo está negro. Lembrem-se aquilo que eu falei no início, aquela nuvem cinzenta que permeia a vida do indivíduo com depressão como um todo. Marta Manning eu não queria morrer porque me odiava. Queria morrer porque eu me amava o bastante para querer acabar com o meu sofrimento. Escutei meu irmão cantando no banheiro e pensei que se me matasse eu o faria parar de cantar. e esse relato é interessante porque aqui a gente percebe que ainda há um vínculo com a vida dessa autora. E muitas vezes esse vínculo afetivo a possibilidade de fazer fazer sofrer os outros faz com que o indivíduo não se suicide e constitua um fator de proteção para o suicídio. muito bem já vimos os relatos já vimos a distinção entre o normal e o patológico nós já vimos algumas características clínicas causas da depressão causas psicológicas obviamente nós somos seres psicológicos biológicos de interação social entre outros reação de ajustamento luto estresse agudo ou continuado e não é qualquer tipo de estresse depende do impacto que o estresse tem na vida do indivíduo isso é muito importante porque o estresse pode variar de pessoa para pessoa e o mesmo estresse pode ser diferente de um indivíduo para o outro ok? se não novamente a humanidade teria sucumbido a tantos estresse que ela sofreu e que sofremos e continuaremos sofrendo ao longo das nossas vidas por outro lado nós ainda temos a capacidade de reconhecer o estresse tamponar o impacto que ele tem em nossas vidas e criar estratégias para lidar ou evitar essas situações de estresse genéticos sabemos que existem pessoas que tem vulnerabilidade para depressão e essa vulnerabilidade ela vem transmitida geneticamente ok? se encontra nas famílias tanto de um lado materno quanto do lado paterno se pode encontrar vários indivíduos acometidos por depressão ok? isso caracteriza a vulnerabilidade geneticamente indeterminada até agora a gente não sabe qual o sítio genético específico para dar essa predisposição entretanto há vários genes candidatos as depressões associadas a outros transtornos psiquiátricos como por exemplo transtorno bipolar transtorno de ansiedade indivíduos usuários de drogas e por aí vai depressão ela é uma companheira de muitos outros transtornos em psiquiatria e ela também caminha junto com várias doenças médicas sistêmicas não psiquiátricas como por exemplo problemas que acometem o cérebro o sistema nervoso central como algumas doenças neurológicas epilepsia por exemplo infarto derrame demência câncer gripe infecção pelo HIV e por aí vai tem várias situações clínicas que podem cursar com episódios depressivos e o interessante colocar aqui que essa associação já se sabe de várias décadas atrás quando se descobriu que os pacientes que tinham câncer de pâncreas principalmente da cabeça do pâncreas o pâncreas é um órgão que tem cabeça e corpo e só na parte que tinha mais câncer da cabeça do pâncreas cursavam com depressão numa maior proporção do que os outros pacientes que tinham outros tipos de câncer e assim por diante então isso alertou para a possibilidade de haver doenças médicas que acometiam o cérebro ou que não acometiam o cérebro diretamente mas que cursavam com depressão e não é porque o indivíduo tinha câncer que a possibilidade de morrer etc enfim não parece que a própria afecção clínica ela tem uma interferência ou uma ação ou um impacto no cérebro tornando o indivíduo mais vulnerável para ter episódios depressivos uso de álcool drogas bastante conhecido uso de outros medicamentos temos uma lista bastante intensa bastante grande de medicamentos que podem provocar depressão dentre eles remédios para tratamento de câncer corticoides remédios antipertensivos entre outros muito bem depressão não é apenas aquilo que a gente observa depressão não é um indivíduo que chora que está triste que não sai da cama que tem aquela visão pessimista etc a depressão acomete o organismo como um todo ela altera a química a morfologia do cérebro a alterações endócrinas a secreção dos hormônios o ciclo de secreção dos hormônios ao longo das 24 horas é um processo inflamatório para o organismo como um todo altera os ritmos circadianos as pessoas algumas pessoas perdem aquela capacidade de dormir no escuro e estar acordado no claro tem os aspectos genéticos altera a atividade elétrica do cérebro durante o sono há várias evidências de alterações na biologia molecular na sobrevivência dos neurônios entre outros vários aspectos da neuropsicologia são alterados pelo episódio depressivo afeta a psicologia a vida de relação e muitas outras coisas eu coloquei aqui a postura a imagem corporal que eu vou mostrar mais para frente que foi um dos nossos estudos ela afeta o esvaziamento gástrico que foi uma pesquisa que nós fizemos há mais ou menos 20 anos atrás medindo o esvaziamento gástrico através de uma proteína marcada um ovo marcado e indivíduos com depressão e sem depressão e depois os indivíduos com depressão quando eram tratados e melhoravam do estado depressivo e ficou muito evidente que o esvaziamento gástrico era muito mais lento nos indivíduos que tinham depressão quando eles melhoravam da depressão se assemelhavam um pouco ao esvaziamento gástrico dos indivíduos normais sem depressão ok mais uma evidência que depressão acomete o corpo como um todo muito bem e como se faz o diagnóstico de depressão nós não temos um exame laboratorial para isto como em outras áreas da medicina não há um marcador específico talvez no futuro a gente tenha um marcador genético ou algum outro tipo de marcador para isto o diagnóstico ainda é baseado no exame psíquico feito pelo profissional habilitado o psiquiatra e a pesquisa dos sintomas que são multidimensionais multidimensionais porque ela acomete o aparelho psíquico psicológico como um todo e ele vai desde os sintomas afetivos depressivos mania hipomania os sintomas mistos quando você tem ao mesmo tempo sintomas depressivos e sintomas do polo eufórico ou irritabilidade ansiedade que seja ansiedade psíquica que é aquele estado de apreensão ou de expectativa ou ansiedade somática que é quando o indivíduo já tem alguns sintomas da ansiedade como por exemplo sudorece o coração disparar entre outros sintomas físicos da ansiedade a parte cognitiva piora a concentração memória raciocínio atenção pode ficar um pouco mais dispersa a linguagem a capacidade de planejamento a capacidade de emitir respostas após um estímulo outros sintomas físicos e no outro extremo de gravidade os sintomas psicóticos os delírios e ou as alucinações isso tudo é o que nós observamos o que os outros observam familiares amigos etc e o que o paciente refere na esfera psicológica afetiva cognitiva física psicomotora comportamental entre outros e isto traz sofrimento e há um afastamento acentuado do funcionamento habitual incapacitação e prejuízo e obviamente isso custa muito para o indivíduo que perde oportunidades enquanto está deprimido para a família que o ônus também não somente pelo sofrimento mas o custo de tudo isto e econômico para um país daí a necessidade cada vez mais de promover a saúde mental e promover estratégias para identificar e tratar de forma adequada esse contingente de mais ou menos 20% dos indivíduos que são grandes candidatos ou já são portadores de episódios depressivos e uma vez diagnosticados promover estratégias para evitar que a depressão volte por quê? porque a depressão ela pode ser um episódio único aconteceu uma vez e o indivíduo nunca mais terá um episódio depressivo isso acontece em aproximadamente 40% dos indivíduos mas os outros 60% terão a chamada depressão recorrente como o próprio termo diz é aquela depressão que tende a voltar ao longo da vida independentemente de haver fatores desencadeantes ou não e a probabilidade cumulativa de recorrência ela vai aumentando conforme o número de episódios a partir do terceiro episódio essa probabilidade cumulativa de recorrência chega a ordem de 90% isso é um dado muito importante porque é nesses pacientes que nós temos que estabelecer estratégias de tratamento preventivas como se fazem para qualquer doença crônica em medicina para evitar ou diminuir a probabilidade que o episódio depressivo se instale ao longo da vida do indivíduo muito bem estou controlando o tempo aqui estamos com um bom tempo e como é que é o estado mental durante o episódio depressivo sintomas com duração mínima de duas semanas isso é uma convenção que foi feita entre os especialistas já há muito tempo isso tem um sentido o humor pode oscilar para baixo no mesmo dia vocês devem ter os que já tiveram depressão aqui dentro e os que trabalham na área da saúde mental devem se lembrar que às vezes o indivíduo amanhece deprimido e tende a melhorar no final do dia começo da noite ou o contrário também o indivíduo amanhece bem e o humor tende a oscilar para baixo conforme as horas do dia vão passando então ele pode oscilar no mesmo dia como pode oscilar de um dia para o outro o humor é pouco ou não responsivo a estímulos prazerosos isso é fundamental porque o humor pode ser depressivo ou pode haver uma incapacidade de sentir prazer em atividades usualmente prazerosas como por exemplo tomar banho me arrumar revisar minha palestra e ter o prazer de estar aqui com vocês discutindo sobre depressão tristeza etc ele pode variar de intensidade com o tempo depressão não necessariamente aquele extremo de gravidade aquele indivíduo na cama chorando enfim é altamente comprometido mas ela pode ser leve o indivíduo ainda pode funcionar pode tomar seu banho colocar seu paletó vir dar palestra mas com um esforço maior e permeado pelos sintomas depressivos permeado porém não comprometido de forma pronunciada está claro isto? isto é fundamental também porque às vezes as famílias ou os amigos tendem a achar pô mas você está deprimido eu não estou vendo você deprimido você se arruma vai trabalhar etc mas a gente não sabe como é que está o aparelho psíquico desse indivíduo apenas o que nós observamos e ele pode estar deprimido de forma leve sofrendo porém ainda funcionando e mais ainda o indivíduo pode estar com depressão leve aparentemente mas num determinado momento o sofrimento é intenso e daí vem o perigo a ideação de morrer ou tentar ou planejar ou inclusive cometer o suicídio e ela pode ter um início insidioso aos poucos e aqui uma outra dica importante é conversar abertamente com um paciente com a pessoa que nós convivemos que sofre de depressão para ela tentar identificar os primeiros sintomas de depressão isso eu aprendi com vários pacientes cada um identifica de uma forma doutor quando eu começo a ver as coisas um pouco cinzentas isso pra mim já é um sinal de que eu estou tendo uma recaída de depressão ou quando as coisas começam a não fazer tanto sentido na vida isso também pode ser um sintoma precoce de recaída e aí é necessário uma intervenção médica psicológica incisiva para evitar a progressão para síndrome completa ok então continuando perda de interesse ou prazer diminuição da energia aumento da fadiga cansaço desânimo e consequentemente diminuição das atividades um comprometimento no sentimento dos afetos pode haver ansiedade angústia sentimento de insegurança medo medo inespecífico até indecisão não sei se eu visto paletó azul ou se eu vou sem paletó se eu ponho gravata se eu não ponho gravata é um exemplo corriqueiro até grosseiro na forma de dizer mas é isto que acontece com o paciente a indecisão a dificuldade de tomar decisões até para questões mais simples por assim dizer sensação de vazio desamparo desesperança como nós vimos muito bem ilustrado naqueles relatos dos famosos baixa autoestima e baixa autoconfiança o pensamento também se compromete ideias de culpa de inutilidade de doença de ruína de inferioridade a uma visão desolada e pessimista do futuro uma interpretação negativa uma distorção da realidade e a ideação de suicídio a cognição comprometida concentração raciocínio memória há uma lentidão para pensar para emitir respostas também o indivíduo tem uma latência um pouco maior para emitir respostas para raciocinar e falta de vontade em geral e há uma distorção dos pensamentos isto é esse foi um estudo uma das linhas de pesquisa do nosso grupo da psicologia do Gruda há uma distorção de pensamentos de tipo depressivo que é um viés relacionado a visão pessimista que o paciente tem em relação a si em relação aos outros ao mundo e ao seu futuro e essa visão distorcida ela interfere na percepção dos sintomas depressivos pelo paciente mesmo três meses depois de instituir o tratamento e por que que eu trouxe esse detalhe aparentemente muito técnico por que? porque muitas vezes o paciente ele não tem a noção do quanto ele melhorou e daí é importante checar com o indivíduo todas as vezes ver o quanto ele melhorou e o quanto não melhorou mas fulano há duas semanas atrás você me falou que não tinha melhorado nada mas nós fomos ver juntos você está dormindo um pouco melhor está tendo um pouco mais de apetite talvez você não está tão ativo quanto antes e assim por diante é importante resgatar os pontos que o indivíduo tenha melhorado justamente para evitar que essa distorção cognitiva faça com que ele ache que não melhorou nada e que a vida não vale a pena e que ele nunca vai melhorar e assim sucessivamente por outro lado temos que ter cuidado as vezes o sofrimento do paciente é muito grande a angústia a dor psíquica que ele sente e ele começa a tomar medicação e há um alívio desses sintomas e ele acha que melhorou 80% doutor estou 80% melhor pelo menos eu não tenho mais aquele sofrimento intenso mas você vai ver de forma objetiva ele não tem o sofrimento mas ele continua com pensamentos ruins sem ânimo dormindo mal sem ter sem ter a capacidade de voltar as suas atividades mesmo que de forma não tão completa como antes então nós temos que ter o cuidado do inverso melhorar o sofrimento não significa melhorar a depressão não necessariamente significa isto ok lembrem-se novamente que a depressão é uma síndrome acomete o organismo como um todo acomete o aparelho psicológico como um todo muito bem e por fim isso daqui da importância de intervenções psicológicas com o paciente contra sono depressivo o estado mental do episódio depressivo ainda temos os sintomas físicos pode haver insônia sonolência excessiva aumento ou diminuição do apetite diminuição da libido e olha que interessante essa descrição a tristeza que não tem expressão nas lágrimas pode fazer chorar os outros órgãos e muitas vezes são os sintomas dolorosos lembrando que 50% pelo menos 50% dos pacientes apresentam sintomas de dor dor dos tipos os mais variados só um parênteses aqui me lembro na época da residência uma paciente que foi encaminhada do prédio central passou pelas outras clínicas porque ela tinha uma dor na língua uma dor uma dor uma queimação na língua é um sintoma muito específico acho que eu vi ela e nunca mais vi ninguém com um sintoma tão específico como isso aí nós fizemos toda a avaliação psiquiátrica e ela tinha uma depressão uma depressão crônica foi tratada a depressão e o sintoma doloroso melhorou eu cito esse exemplo embora não seja comum apenas para ilustrar como o impacto de um sintoma doloroso pode confundir ou tomar conta das queixas do indivíduo e mascarar os outros sintomas depressivos altera a postura e a imagem corporal isso foi um estudo de mestrado de uma fisioterapeuta que trabalhou com a gente a postura do deprimido aquela postura caída a cabeça meio caída da depressão e depois do tratamento como ocorre a melhora e esse segundo estudo mostrando que aqueles pacientes que tem depressão recorrente cursam com mais alterações posturais que muitas vezes não se revertem completamente ok formas clínicas de apresentação da depressão o episódio depressivo único como nós falamos o indivíduo que tem um episódio nunca mais vai ter nada os indivíduos que tem depressão recorrente aquelas depressões que vão em volta e os indivíduos que tem a depressão persistente ou distimia que são sintomas mais leves não chegam a caracterizar uma síndrome depressiva porém eles são persistentes ao longo do tempo tem que ter uma duração de pelo menos dois anos e são de curso variável o indivíduo pode estar ruim por alguns dias melhora volta melhora volta e assim sucessivamente e novamente o risco disso que essas pessoas não procuram tratamento porque elas acham que elas são assim isto é da minha personalidade da minha forma de ser provavelmente muitos de vocês conhecem alguém com um perfil parecido com este então são pessoas insatisfeitas revoltadas embora seja um termo com uma conotação valorativa mas são pessoas que não sabem desfrutar plenamente da vida que sempre reclamam que tem um mau humor mais ou menos constante mas que são funcionais teoricamente funcionais mas tem o sofrimento e os sintomas depressivos bem evidentes e aqui nós temos as outras formas de transtornos depressivos transtorno persistente o transtorno depressivo maior que é aquela forma clássica transtorno disfórico premestrual induzido por medicamentos por outras condições médicas e aqueles onde a gente não tem elementos suficientes para caracterizar o subtipo só para ilustrar também que existem critérios bem evidentes bem marcados critérios diagnósticos isso é fundamental em psiquiatria porque esses critérios são revistos periodicamente geralmente a cada 5 a 10 anos por quê? porque a evolução do conhecimento médico o conhecimento em pesquisa traz evidências novas que ajudam a caracterização dos critérios diagnósticos e a distimia é um exemplo disto eu lembro quando fiz a residência o conceito de distimia praticamente não existia em psiquiatria e havia muitos pacientes que provavelmente nunca se beneficiaram com um tratamento adequado porém foi-se estudando foi-se descrevendo a distimia no começo se achava que era uma coisa diferente das outras depressões e depois com as pesquisas foi-se vendo que fazia parte do transtorno depressivo daí a importância dos critérios diagnósticos e a distimia se fala que é um mau humor hoje em dia se sabe que não é o critério principal para seu diagnóstico acontece que esses pacientes esses indivíduos eram descritos como mal humorados insatisfeitos não sabendo desfrutar da vida etc mas era a forma como eles eram vistos mas não era a forma como eles funcionavam no seu psiquismo ou seja os outros sintomas ficavam mascarados a distimia é um transtorno persistente tem que durar pelo menos dois anos como nós já vimos tem que ter dois ou mais sintomas aumento ou diminuição de apetite alteração de sono para mais ou para menos baixa de energia ou fadiga baixa autoestima diminuição da concentração em indecisão sentimento de desesperança sintomas são persistentes ok e a distimia tem algumas características só vou pedir para não ficar na frente da câmera porque está sendo transmitido obrigado e ela tem duas características ela pode ser uma distimia que antecede o episódio depressivo maior aquela síndrome maior ou a distimia ainda pode ser o indivíduo teve o episódio depressivo pode ser um resquício ok um resquício do episódio depressivo e ainda nós podemos ter os indivíduos que só vão ter distimia ao longo da vida eles não vão apresentar o episódio depressivo em nenhum momento da vida e novamente são sintomas subsindrómicos muito bem com isto acho que eu completei o objetivo dessa apresentação nós vimos a distinção entre tristeza normal depressão nós vimos as características da depressão vimos os relatos espontâneos de algumas pessoas o que causa depressão o diagnóstico como efeito diagnóstico a importância dos sinais e sintomas que caracterizam a síndrome depressiva a importância dos critérios diagnósticos porque como eu já coloquei eles são revistos periodicamente conforme o avanço do conhecimento científico das pesquisas as formas clínicas de apresentação depressão não é uma coisa só depressão acomete o indivíduo como um todo e nós podemos ter formas leves moderadas ou graves indivíduos com depressão com mais ansiedade com sintomas psicóticos os chamados episódios mistos quando há concomitância dos sintomas da síndrome depressiva e alguns sintomas de euforia ou de irritabilidade as depressões associadas a outras condições médicas associadas ao uso de substâncias lícitas ou ilícitas só para ilustrar temos algumas publicações alguns trabalhos do nosso grupo temos o nosso canal nosso podcast do GRU do canal do youtube onde vocês poderão assistir as palestras que foram ministradas e isso aqui é uma foto da nossa equipe não me lembro de que ano que foi essa foto mas certamente eu tinha mais cabelos e era mais jovem muito obrigado pela atenção nós temos mais alguns minutos talvez para uma duas perguntas pois não muito bem ela pergunta sobre tratamento tratamento houve um avanço muito grande nos últimos nas últimas décadas hoje nós temos vários antidepressivos talvez mais de 20 compostos diferentes o que nos dá a possibilidade de personalizar o tratamento de acordo com as características do subtipo depressivo nós temos os tratamentos não medicamentosos que são os tratamentos de neuromodulação a eletrocombustoterapia a estimulação magnética transcraniana entre outros nós temos todos os tipos de intervenção psicológica as psicoterapias evoluíram muito ao longo dos anos se deixou mais de lado aquele modelo tradicional interpretativo psicanalítico e se partiu para tratamentos mais objetivos com um foco definido para cada um dos transtornos em psiquiatria e principalmente para a depressão e a notícia boa o ponto bom é que depressão tem tratamento e melhora bem melhora muito a qualidade de vida do indivíduo que padece de depressão e principalmente aqueles indivíduos que tem a depressão recorrente possibilita a instituição de tratamentos que diminuam o risco da ocorrência de novos episódios ao longo da vida como se faz em medicina para tantas outras doenças crônicas mais uma pergunta a pergunta é qual o perfil de pacientes para tratamento com estimulação magnética transcraniana estimulação magnética transcraniana não é uma escolha de primeira linha em medicina existem os tratamentos são catalogados conforme a eficácia e a tolerabilidade em primeira linha obviamente os melhores que demonstram eficácia no maior número de indivíduos e que são melhor tolerados aí vem os intermediários que ainda são muito eficazes e daí vem em terceiro lugar os tratamentos que por um motivo ou por outro não são de primeira ou segunda linha e aí entra a estimulação magnética transcraniana que são para pacientes que não tiveram a resposta satisfatória nos tratamentos de primeira e segunda linha do lítio para a distimia a princípio o lítio não tem indicação na distimia o lítio é um sal como o sal de cozinha sódio outros íons ele é um íon e tem mais de 70 anos de conhecimento em medicina e é um tratamento de primeira escolha para o trassono bipolar do humor ok ele não tem uma indicação formal para a depressão como outros medicamentos os chamados antidepressivos boa pergunta ela pergunta que ela relata o fato que tem pacientes que tomam tratamento medicamentos antidepressivos por 10, 20 anos etc quantas pessoas vocês conhecem que tomam antipertensivos remédios para pressão remédios para diabetes para tiroides são doenças crônicas e tomam 10, 20, 30 até a vida toda o mesmo raciocínio se aplica para o tratamento das depressões principalmente aliás particularmente na depressão que é recorrente indivíduo que tem três ou mais episódios ao longo da vida por quê? porque a depressão é devastadora cada episódio o indivíduo sofre a família sofre a sociedade sofre custa muito dinheiro e a cada episódio depressivo o organismo o organismo inflama como um todo altera se altera como um todo e isso obviamente tem sequelas se os episódios forem muito recorrentes daí a necessidade de manter um tratamento preventivo então tranquilamente nós temos hoje pacientes que tomam antidepressivos por muitos anos isso tudo isso a gente não pode estabelecer uma regra específica para adolescentes adultos etc mas a regra é ter uma doença crônica que pode se repetir a probabilidade é muito grande e é devastadora se a cada episódio por quê? porque o indivíduo com depressão ele tem risco de adoecer de tantas outras coisas pela própria depressão com as suas comorbidades e tem o risco de morrer por problemas cardio-circulatórios ou por outros problemas clínicos ou ainda por suicídio então nós temos que ir protegê-lo mais uma vez obrigado boa tarde a todos obrigado Obrigada.